Galera, hoje vamos falar sobre algumas coisas que vão ter dentro do PES 2022 E não é especulação, pessoal, são fatos Fique aí e vamos entender tudo isso agora, vamos lá Então vamos lá, primeiramente vamos falar sobre um dos recursos que essa nova geração de consoles trouxe Que é o SSD, ou seja, aqueles loadings, aqueles carregamentos Que a gente tinha no PES 2021, por exemplo Isso não vai existir praticamente Vou ver se consigo alguns exemplos aí de quão rápido é o SSD Para você que utiliza o SSD em PCs, assim como eu Vocês sabem do que eu estou falando, pessoal O PC, por exemplo, fica extremamente mais rápido Tanto nas respostas quanto em jogos também, tá? Se você coloca o seu jogo dentro do SSD O jogo ganha uma responsividade muito maior, tá? Então isso vai ajudar muito o PES naqueles carregamentos que demoram pra caramba, cara Você entra no jogo ali e demora de um minuto, às vezes dois minutos para chegar até o minuto E às vezes não tenho paciência para isso, tá? Enfim, isso aqui vai ser um recurso de grande utilidade E vai ser a primeira grande mudança notória que a gente vai ter dentro do PES 2022 E agora vamos falar um pouquinho sobre o extra campo do PES 2022 Que tem tudo para ser um dos melhores da franquia Como eu falei em outros vídeos passados Os desenvolvedores não terão mais nenhuma limitação, pessoal Tanto de engine quanto de consoles O jogo vai ser exclusivo dessa atual geração de consoles do PlayStation 5 Juntamente com os novos consoles do Xbox e PCs de última geração Ou seja, não tem desculpa para não colocar, por exemplo, uma torcida mais imersiva Colocar jogadores reservas nos bancos de reservas Colocar gandulas também E também não pode deixar de ter muitas cutscenes Inclusive, cara, esses dias eu vi uma cutscene que o Durandil PES fez dentro do PES 2021 Para você que não sabe O Durandil PES é um dos caras mais reconhecidos aí dentro da comunidade de PES E ele faz algumas coisas dentro do jogo Cria cutscenes, faz melhorias, enfim, cara Coloca alguns mods dentro do jogo E o jogo muda da água para o vinho Inclusive, está aí na tela para vocês um exemplo O Maradona brigando com o árbitro, né Geralmente isso acontece na vida real De ter discussões de técnicos com árbitros, tá Então, está aí um exemplo perfeito para a Konami copiar um pouquinho E implementar dentro do PES 2022 Se o Durandil PES, que é um cara que trabalha sozinho Conseguiu fazer isso dentro do PES 2021 Com certeza a Konami pode fazer muito mais coisas dentro do PES 2022 Como eu falei anteriormente, sem limitação de engine Sem limitação de consoles Então, todas as ideias que eles têm Que, inclusive, são muitas ideias boas Eles podem colocar em prática dentro do PES 2022 E para finalizarmos, pessoal Vamos falar sobre as reformulações que a Konami vai fazer Dentre elas, com certeza, vai mudar também O menu do jogo, que muitas pessoas já criticaram essa parte Principalmente lá no PES 2017 e PES 18 Não é uma coisa, assim, que tem que colocar No primeiro lugar de prioridades Para ser consertado, para ser melhorado Mas, cara, tem que fazer um jogo bonito, né Tem que ter um design bonito Então, tem que melhorar essa parte No PES 20, quando chegou aquele novo menu Foi uma grande surpresa Ficou bastante bonito Mas, como eu acabei de falar Não deve se colocar isso como Em primeiro lugar na lista de prioridades, tá Mas, se puder melhorar esse aspecto Será muito bem-vindo E também eles vão reformular o MyClub Que é um modo, assim, que tem muito potencial Para ser um grande modo Para muitas pessoas viciarem, entre aspas Nesse modo, para fazer grandes coisas E, atualmente, vale sempre lembrar isso, né Que o MyClub dentro do PES 21 Virou um modo, assim, totalmente chulo Inútil Para você perder tempo Faz mais de um mês, mais ou menos Que eu não entro dentro do MyClub Para fazer uma jogatina Para me divertir Porque não tem nada mais para fazer A Konami dá tudo de graça para os jogadores Dá jogador de graça Dá moeda de graça Vários presentes Então, dá a entender mesmo Que a Konami largou de vez O MyClub dentro do PES 21 E também, vamos falar aqui Sobre a Master League Que deve receber várias atualizações, tá E eu me decepcionei bastante Com esse modo nos últimos Dois anos, mais ou menos, né Tivemos uma grande atualização Dentro do PES 20 Mas depois Ficou um modo meio enjoado Pelo menos eu não tive aquela sensação Do PES 2013 E nem da época do Playstation 2 Que a Master League reinava muito Na série do Pro Evolution, cara Então, tem que trazer Aquele sentimento que a gente tinha, né De abrir a Master League Fazer as nossas coisas Contratar jogadores Ter dificuldade de contratar jogadores, aliás Enfim, cara Eu acho que vai ser muito difícil Disso acontecer Mas vamos manter as esperanças De que a Konami vai melhorar Muitas coisas Nestes dois modos Galera, muito obrigado Por acompanhar esse vídeo até aqui Vai estar aparecendo Alguns vídeos relacionados Para você assistir E aproveite também E clique nesse botão No meio da sua tela Para você se inscrever Valeu, pessoal Um abraço, hein Tamo junto Fui